Música Policiais da Companhia Independente do Promorá se encontram aqui na região do Esplanada, região sul de Teresina. Os populares ligaram para o Copom 190 e o Copom acionou as viaturas de área para que pudesse atender aqui essa ocorrência. As pessoas que moram aqui nessa região viram um rapaz jogado aqui, as margens aqui desta rua. Ninguém sabe o que realmente aconteceu com ele, se ele foi atingido por algum tipo de arma de fogo ou ferido por alguma arma branca. A gente pode observar que os policiais já comentaram aqui para a nossa equipe que tem aqui inclusive uma marca de pneu, de carro. E a gente pode observar que aqui um veículo passou por aqui, mas não se tem a confirmação que possa ter alguma coisa a ver com que esse rapaz esteja aqui praticamente dentro do esgoto. Sargento, por gentileza, o que os populares já passaram aqui para o senhor e para a sua equipe respeito a esse rapaz? A única coisa que foi no repassado, foi depois que o Copom recebeu a denúncia, foi de que algumas pessoas estão tentando identificar quem é a pessoa. Alguns dizem que ele mora de pé. A informação que nós temos aqui, depois que a gente chegou, ele estava com o roxo no esgoto, se afogando, mas ele não consegue dar nenhuma explicação do que é. Não parece que não é se toma só de bebida, deve ter uma outra coisa aí de droga. A gente só encontrou esse amassado que está aí ao lado no mato, como se um carro tivesse passado, alguém tentado tomar alguma coisa dele morto e jogado ele aí. Já deu para perceber se ele possivelmente possa estar ferido? Nós já viramos ele, ele tentou levantar e nós não encontramos nenhum ferimento nele. Só o pé da barriga dele que ele disse que não aguenta triscar ainda. Mas a gente não sabe, nós não vimos, não tem nada de sangue, nada arriscado, nenhum buraco, perforação de bala não. Ok, muito obrigado aqui o sargento Nonato, os policiais da companhia independente do Promorá, atendendo aqui a socorrência. No caso, comandante, o resgate, o atendimento de urgência do SAMU também já foi acionado. Nós já acionamos o SAMU, aí nós estamos esperando agora ver se o SAMU chega para ver se vai conduzir e levar eles para lá. Mas primeiro a gente gostaria de identificar essa família. Ligamos para uma pessoa da família, mas parece que não foi bem-vinda a ligação e essa pessoa não quis nos atender, desligou o telefone. Então nós estamos esperando aqui uma pessoa que passou aqui, que disse que saberia onde era a casa dos parentes dele. Mas parece ter sido negativo, que chegaram aqueles dois aqui jovens e disseram que não é o irmão dele. Ele está sem noção, ele está falando coisa por favor. Ei, você mora onde? Você mora onde, velho? Diga onde você mora. Eu estou morando. Hein? Tu mora onde? O que? Tu mora onde? A gente quer saber onde tu mora, velho. Tem que ser de lixo, rapaz, tem o indireço do 4 rodas, no posto. Tu mora onde? Vai te levar para uma casa. Não, você não. Não, ele vai levar para a polícia. Onde é que você mora? Ele leva para casa. Onde é? A gente quer levar você para casa. Então, lá, meu. Tem só o link aqui, ó. Não, eu vou fazer para casa. Não. Não, não, não. Aqui é no carro que vai para casa. Não, eu estou fazendo o carro que vai para casa. Pronto. É que na entrada do meu do galó aqui, ó lá da escola. Pronto, velho. Eu vou para os quatro rodas. Ok? Tá bom, já? Não, vamos dar uma de moto? Fala aqui, então. Eu vou repostar você e fechar. Estou embora sozinho. Estou sozinho de moto. E cadê tua moto? Cadê a moto? Estou sozinho de moto. Agora cadê a moto? Ah, é. Onde é que os teus pais moram, a tua esposa mora, onde é que você mora? Tem todo mundo pensar que esse carro é morto aqui, velho. Boa, tempo. Quando a gente chegou aí, a explicação dele teve muito pouco. Eu morro. Não, mas tá bom. Tá bacana aqui, mano. Viu? E você tá protegido aqui, viu? Que a polícia tá aqui, só cola aqui já, ó. Não tem perigo pra você. É tudo, viu? Onde é que tu mora, hein? Onde é que tu mora, gente? O inferno, o inferno.